Olá pessoal, hoje é dia 23 de setembro, segunda-feira, vou começar aqui a fazer o meu almoço, tô aqui com uma sobrecoxa e eu vou fazer aqui gente um fricassê de frango. Eu gosto bem de fazer com essa parte da sobrecoxa, que é uma parte mais suculenta do frango. Então tô acrescentando aqui um pouquinho de sal, eu tô usando esse sal aqui refinado mesmo comum, aquele sal que eu usava naquele meu saleiro, era o sal grosso, aquele sal grosso mesmo de churrasco, mas como ele acabou e eu tava com esse sal aqui, tô terminando de usar ele pra poder comprar o outro e colocar lá, tá? Por isso que vocês estão me vendo usando de uma forma diferente. Vou acrescentar aqui uma pimentinha, tempero caseiro e eu vou pegar aqui aquela geleirinha de pimenta, né, que eu gosto muito de colocar ela no frango, que eu esqueci de pegar aqui, cadê ela? Tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês também que a minha vizinha trouxe, gente, aqui em casa. Já falei pra vocês que é muito comum, né, a gente fazer as coisas aqui e compartilhar com os vizinhos. Essa minha vizinha, ela tem mais de 80 anos e olha que bonitinho, gente, ela fez empadinha de frango e trouxe pra gente poder lanchar à tarde. E tá com aquele cheirinho de casinha de vó, sabe? Então guardei ali pra gente poder lanchar à tarde. Então eu vou colocar aqui um pouquinho dessa geleirinha de pimenta. Na casa de vocês também é assim? Quando vocês fazem coisa boa, vocês levam pro vizinho, o vizinho traz? Aqui é muito comum. Vou acrescentar aqui um limão. Esse meu temperinho, ele tem cebola, mas eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui também. Agora eu vou misturar todos os nossos temperinhos aqui. Fricassé é um prato rato, meio com cara de final de semana, né? Vocês sabem que o nosso organismo não sabe que hoje é domingo, que hoje é segunda, nada disso, né? Então por mais que o fricassé tem cara de prato de domingo, de sábado, de final de semana, a gente pode comer ele sim dia de semana, desde que haja aquele equilíbrio, né, durante a semana. Igual ontem aqui em casa, por exemplo, a gente consumiu arroz, feijão, frango grelhado, saladinha, aí eu fiz também uma couve e um angu, quer dizer, não teve nada muito elaborado. Então hoje eu resolvi fazer algo mais elaborado, que o Vitor tá em casa. E que deu vontade também de comer, né? Vou tampar aqui a nossa panela e deixar ele pegar uma cor. Troquei aqui minha roupa de cama, vou jogar aqui um perfuminho. Ela tá meio amarrotadinha aqui, ó, porque fica dobrada, mas daqui a pouco ela se ajeita aqui. Aqui eu já tirei a manta pra poder lavar, que agora à tarde eu quero dar uma faxina boa aqui na minha sala, arredar esse sofá, limpar atrás dele. Quero também ver se eu tiro esse tapete aqui, que eu vou levar ele lá pra casa da minha mãe, porque minha mãe que me ajuda a lavar ele, que lá é melhor pra poder secar. Então agora à tarde a gente vai pegar nossa sala de jeito, que já tem um tempinho, já que ela não sabe o que é ver uma boa limpeza, né? Limpar espelho, mas enquanto isso a nossa panela tá aqui no fogo, ó. Tá aqui já o nosso franguinho. E sabe uma coisa que eu não deixo muito acontecer aqui, que de longe eu vi? Corrente de ar ali no meu gás, tá vendo? Agora tá paradinho, mas eu vou ver se eu fecho essa porta aqui da sala. Essa daqui, porque senão da corrente de ar, gente, o meu gás vai embora. Então a gente tem que tomar cuidado, até conheço. Já desfiei aqui a minha sobrecoxa. A que eu tinha aqui era aquela com osso. Se você encontrar dela desossada, fica até mais fácil, né? A sua perda é menor. Aqui na minha cidade é difícil encontrar ela desossada. Já aqui dentro do meu liquidificador, eu tenho 200 gramas de requeijão, uma caixinha de creme de leite. Vou acrescentar aqui, ó, o caldo do meu frango. Aqui tem em torno de 150 ml. Tô usando muito esse copo medidor aqui pra fazer as minhas receitas. Inclusive naquela receita de bolo de cenoura, eu usei esse copo medidor aqui, tá? Tinha gente lá que tava perguntando. E vou acrescentar aqui meia latinha de milho já drenado, lavadinho. E agora é só bater tudo aqui no liquidificador. Agora eu finalizei aqui com mussarela raladinha. Eu trouxe pro forno, mas eu não coloquei a batatinha palha ainda. Porque eu fico com medo, sabe, dela ficar escura e eu gosto dela bem clarinha. Então na hora que tiver quase pronto, tipo, tiver faltando uns dois minutos, porque eu coloco aqui também só até o queijo derreter. Na hora que tiver faltando uns dois minutos, eu trago a batatinha só pra ela poder aquecer. Nessa parte, assim, que ele tá borbulhando, que eu venho e coloco a batatinha palha aqui por cima. It can do me better, it can do me better All my money's everything I like It can do me better, it can do me better Than you Can love me better than you do Yeah You Can love me better than you You only call me on the weekends When you're riding about Tell me, do you really need me? I'm painting pictures and I'm dreaming About that good love and something that I know you cannot give me I know what I need, ain't gonna lie I know what I want, speak in my mind now A queen is a king to be by her side All my money's loving's on my mind All my money's loving's on my mind It can do me better, it can do me better All my money's everything I like It can do me better, it can do me better Than you You love me better than you do Yeah You, you love me better than you It's like we're stuck You won't grow up And I'm getting tired of waiting It's like we're stuck You won't grow up And I'm getting tired I'm tired of waiting For you To make Your move Sobrou aqui, né, um pouquinho de fricassee Na verdade, metade do fricassee Dá vontade de comer mais um pedacinho, pessoal? Dá vontade de comer mais um pedacinho Mas aí a gente tem que lembrar que é algo calórico Que se a gente sempre quiser comer a pontinha da pirâmide Ou quiser comer algo calórico A gente tem que ter uma relação legal com o alimento De saber que ele não vai fugir Que à noite, se eu quiser, eu posso comer Se sobrar amanhã, eu posso comer também Que eu não preciso comer tudo aqui agora no almoço Fiquei satisfeita Mas tem sempre aquela gulazinha, né Que essa gulazinha Eu adormeci Eu acabo não satisfazendo ela Porque eu sei que o prato não vai fugir Pessoal, o tempo mudou aqui na minha cidade Tá frio Já tá quase que escurecendo E ainda vai dar às 5 horas da tarde Tá mais friozinho aqui, né Agora, depois do almoço Eu deitei ali um pouquinho com a Duda e com o Vitor Tava respondendo um pouquinho dos comentários do vídeo E lá muita gente ficou em dúvida Gi, você veste mesmo 36? Parece que você tem o quadril largo Mas sabe o que que acontece? Eu ainda continuo usando muita roupa larga Essa bermudinha aqui, por exemplo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela é larga, gente Olha aqui Se eu fizer assim, ó Vocês vão ver que o meu braço atravessa ali do outro lado Tá vendo? Ela é muito larguinha Ela era da época, né Que eu ainda Era mais cheinha, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais assim de perto, né Porque assim fica melhor Aí o que que dá a impressão? Dá a impressão que eu tenho o quadril largo Mas justamente por causa disso Mas olha aqui o tanto que sobra Tá vendo, ó Aí eu fui pegar duas calças ali Que eu uso muito aqui em casa Que uma é essa jeans aqui, ó Ela é número 36, tá vendo? Essa verde aqui, ó Que vocês me veem muito com ela no corpo, né Ela também é, ó 36 E às vezes, ó Ela fica até mais papadinha aqui, tá vendo? Porque ela tem um pouquinho de lycra Vou dar uma limpeza aqui agora na minha sala Eu falei pra vocês bem que eu ia tirar o tapete Pra poder levar ela pra minha mãe pra limpar Mas o tempo mudou, gente E eu vou ter que segurar ele mais um pouquinho Eu também nunca espero ele ficar muito sujo Pra poder lavar Justamente porque quando acontecem umas coisas assim Dá pra poder segurar mais um pouquinho E vocês sempre me perguntam Gi, o que que você passou no painel? O que que você passou no espelho? A única coisa que eu uso aqui pra poder limpar É um bom produto pra poder passar no meu laminado Porque ele tem que ser um produto específico Pra poder limpar o meu espelho Eu uso sabão neutro Aquele mesmo que eu arrumo a cozinha, né O detergente E fora isso, ó Uma flanelinha com um paninho Só pra poder vir tirar a poeira mesmo E claro, também Um bom aspirador Pra gente poder tirar o pó de tudo You'll get me spinning Wouldn't it be awesome If you just kiss me Slowly and have me in your arms If I could make you See it Baby, would be something Something to make The starlight jealous Up above Oh You'll make me Oh, hey Light's going out When you see you'll Can you Okay Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.